A Fundação financia a missão tripulada a Marte. Um multimilionário norte-americano anunciou que vai financiar os custos iniciais de uma missão tripulada ao planeta vermelho. O fundador do projeto, Dennis Tito, avirma estar à procura de um casal para a viagem que poderá durar cerca de 500 dias. Temos financiamento disponível para dois anos, mas devemos ser capazes de obter os fundos necessários para completar a missão. Trata-se de um enorme desafio, mas que é possível cumprir. Vamos avançar a experiência e o conhecimento humanos. Chegou a altura. Em 2001, Dennis Tito pagou 20 milhões de dólares por uma viagem à Estação Espacial Internacional. Segundo os cálculos, a viagem a Marte deverá ter início no início de janeiro de 2018, tirando partido de um raro alinhamento entre os planetas. Será uma viagem muito longa. O casal viverá numa espécie de caravana que percorrerá uma distância equivalente a 32 mil órbitas à Terra e que durará mais de ano e meio. O espaço é pequeno, mas terá tudo o que é necessário. O chefe da missão afirma que a viagem a Marte deverá custar o mesmo que as missões robóticas, ou seja, entre 1 a 2 mil milhões de euros.